Borda do Campo Alô amigos do Borda do Campo O Vladimir tá falando Parabéns aí pela festa A primeira divisão Parabéns aos caras pelo grande trabalho Que realizou a festa do Borda Contigo as férias aqui pra deixar um recado pra vocês aí E aí galera do Borda do Campo aí Parabéns pra você pela primeira Subiu pra primeira divisão aí né Parabéns aí, tamo junto aí, tá bom? Valeu, tamo junto